Fala rapaziada, começando mais um vídeozão top pra vocês E vamos mais uma vez falar dos carros dos youtubers Os youtubers que trocaram de carro, os carros que eles já tinham, os carros que eles já tem Mas antes de começar eu preciso avisar que todo mês tá saindo um vídeo desse Então se o youtuber que você tá procurando não está nesse vídeo Ele pode estar em um dos outros Então deixa aí nos comentários também outros youtubers que vocês querem Mas confiram os outros vídeos que eu já postei Porque cada vídeo eu falo de 5, 6 youtubers Então em cada vídeo vai aparecer uma galera diferente Começando hoje com o Diego Iga, meu parceiro Piloto de Drift, tetra campeão brasileiro Campeão do Hyperdrive O cara manda muito no Drift Ele tem 350Z, 2 350Z, tem Super, tem... Enfim, tem uma infinidade de carros Tem uma Mercedes pra rodar no dia a dia Mas agora ele comprou uma caminhonete, uma Nissan Frontier 2010 O carro provavelmente ele vai usar pra puxar o carro de Drift dele na carretinha Aí na carroceria ele consegue levar pneu, consegue levar peça Enfim, cabem todos os mecânicos lá dentro Então é um carro mais pra ir pra pista Pra poder usar como suporte no Drift Aí pra uso no dia a dia, pra sair de noite Ele tem a Mercedes que é top, que é linda, maravilhosa Beleza? Outro youtuber que tá em evidência por causa do carro É o Mr. Polar do Fu Que mora em São Paulo Infelizmente o prédio dele encheu de água Teve as chuvas horrorosas lá de São Paulo De BH também teve muita chuva pesada Mas em São Paulo A garagem dele encheu de água E o Mini Cooper dele foi atingido O Mini Cooper dele ficou com água até no meio da porta Ele teve que mandar pra oficina Mas ele tem um Mini Cooper Que infelizmente tá arrumando por causa desses problemas Da chuva em São Paulo O cara que eu gosto muito dos vídeos Manda uns efeitos muito top Edição muito top, produção muito top E recentemente agora por causa da chuva Ele postou alguns vídeos do carro dele estragado E sendo rebocado pra mandar pra oficina O Aronan Félix que tá nos Estados Unidos Junto com o Educoff O Educoff tem Tesla, tem a Maserati Ghibli Que a gente já sabe, já falou em alguns vídeos Mas o Aronan agora comprou um Kia Sorento Pra mãe dele Na verdade o carro não é dele Quem usa o carro é a mãe dele Mas é um Kia branco Aquele SUVzão bonito Completasso E lá nos Estados Unidos é um carro muito mais barato Um carro muito mais acessível Um carro muito mais fácil de ter Agora ele tá com um lá Carro Zeto Longo Muito novo, muito top Mas que na verdade é da mãe dele Não é dele Ele fala no vídeo que o carro é da mãe dele Mas só pra registrar A gente colocou aqui no vídeo E agora vamos falar dos carros mais esportivos Dos carros mais fortes Dos carros mais exclusivos O Resident Evil tá com um Porsche 911 992 Zero quilômetro Um 911 carreira E foi lançado no final de 2019 Mas o carro é 19 e 20 né No caso Ou já o modelo 2020 O carro é muito top É o lançamento da Porsche Tá vendendo muito no Brasil Tá vendendo uma infinidade de carros Roda cinza também Em breve vem alguma plotagem extraordinária Alguma coisa muito louca Porque ele gosta de fazer As plotagens cramadas Fazer muita loucura no carro Mas sem dúvida Dessa lista é um dos carros mais tops que tem E ele que sempre teve carro top Teve TT Teve R8 Agora tá com a 911 É um cara que gosta de ter carro esportivo Que gosta de ter carro exclusivo E sempre, sempre, sempre Tem alguma coisa top na garagem E a cereja do vídeo Que seria a cereja do bolo Mas como a gente tá fazendo é vídeo É a Lamborghini Aventador SV Do Caio Araújo Mano do céu Que carro sensacional Que carro lindo Que carro exclusivo O carro é praticamente zero quilômetro Ela tá com dois mil milhas rodadas Duas mil milhas rodadas Carro muito top É um carro que no Brasil só tem uma dela Foi vendida a mais de 3 milhões de reais Lá deve estar em torno de 200 mil dólares E é uma cor muito exclusiva também Rossobia Que é um vermelho muito forte Um vermelho brilhante E que no Brasil só tem uma Lamborghini nessa cor Que é uma Lamborghini Huracan Inclusive daqui de Belo Horizonte É um carro totalmente completo Com fibra de carbono Alívio de peso Mais potência Então é um carro sensacional Pra mim é um carro dos sonhos Eu nunca vi Inclusive a Aventador SV do Brasil As únicas que eu vi Foi fora do Brasil Então é um carro muito específico Muito exclusivo E muito top Então é isso aí rapaziada Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Deixa aí nos comentários Outros youtubers Que vocês querem saber os carros Ou então se você já sabe Deixa aí pra gente colocar Na próxima lista No próximo vídeo E assiste também Os outros vídeos Que a gente já fez Porque talvez o youtuber Que você tá procurando Que você quer saber o carro Já está na outra lista Então assiste os outros vídeos aí Deixa o like neles também E é nóis Valeu Tchau Fui Tchau 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 Tchau